Ah, você tá me zoando que ele tá caído de... de caído, de cai-cai. Oi? Me ajudem, companheiros. Eu imploro vocês. Eu não consigo mais outro drink. Eu acho que eu tenho que reconsiderar a minha opinião de você, Oliver. É bem raro pra alguém ainda estar consciente depois de uma noite de vim com a chá. Ah, vocês dois vieram uma ótima hora, né? Que tal bebermos juntos? Meu, os dois estão mamados e a gente tem missão pra fazer. Ô, seus bosta. Nossa, vocês são bons nisso, né? O que vocês estão fazendo agora? A gente deveria ter janta. Então a resposta é não. Ah, vamos lá, vocês dois. Quando eu digo vamos beber, nós vamos... Vocês vão me fazer muito brava se vocês não sentarem aqui para uma taça. Tá bom, ok. Ela já chegou no estágio 2. Modo da fúria. Não se preocupe, cheira. O Olivier disse que ele é bom com... Ele quer outra rodada de copos. Então, que tal vocês continuarem assim, em companhia? Então você ainda vai beber mais, né? Nossa, como você pode fazer isso comigo? Eu não consigo. Eu não consigo. Você não sente pena desse pobre rapazinho? Eu não sei. Deveria? Seu pequeno demônio e fofo ao mesmo tempo. Pelo menos... O peixe foi educado... Hã? Eu acho que ele vai ficar bem. Só a nossa missão que não. Olá, raposas. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos aí a mais um episódio de Trails in the Sky. E neste episódio, agora é chegado o momento de irmos até o Grande Covil, o esconderijo de onde os bandidos do céu estão, e dar um fim, final, finalmente, entrar no final a eles. E conseguir recuperar todo mundo que está lá presinho, bonitinho. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno retorno padrão. Pega um pedido, um petisco, chama os amigos e bora se divertir. Mas deixa que eles vêm que aquece o coração. E se não for inscrito, já pra ver, se inscreve. Bora lá. Ah, que tal a gente sentar lá no canto, né? É o dia de incomodar esses dois. Sim, boa ideia. Deixa esses dois bebendo. Por favor, cheira. Tem para pra você. E para o peixe. Não coloque mais nenhuma taça. E peixe? Ah... Nossa! Olha o estado. Nossa, ele está totalmente obliterado. Parece que eles tiveram um ótimo tempo, né? Mas ele não consegue aguentar e bater de frente com a cheira bêbada. Ah, essa foi uma ótima noite. Eu estava tão ocupado ultimamente que eu não fui nem capaz de aproveitar um pouquinho. Já faz um bom tempo. E você não está nem com a cara vermelha. Você tem certeza que você não tem algum tipo de treinamento especial nisso? Hmm... Deve ter sido todos os líquidos bizarros que eu bebi enquanto eu estava na trupe. Bem, você sabe, né? Aqueles com escorpiões e... Talvez eu tenha conseguido desenvolver uma certa resistência de alguma maneira. Mas quem sabe? De alguma maneira. Eu não acho que esse é o caso. Aliás, o que você planeja fazer com ele? Ele já está bem inútil agora, do jeito que está... Bem, vamos deixar ele dormir assim. Ele parece pacífico agora. E não... Nós não vamos perturbar ele. Hmm... Tem uma alta possibilidade da gente ter encontro direto com os bandidos essa noite. Bem, e levar um civil assim no meio de tudo não seria uma boa ideia. Pera, eu não me diga que você... Nossa, você embebedou o Olivier pra ele não... Pra ele não ser capaz de vir junto? Bem... É claro que sim! Né? Ele vai me agradecer depois. Né? Filha da mãe! Ah, então isso foi seu plano. Eu só estava brincando com ele, né? Bem, vamos ver. Está ficando tarde. E vamos nos apressar. A gente precisa dar uma olhada pelo hotel. Uhum. Bem, mas isso não vai ser muito problema, né? Bem, pela hora a gente vai ter que dar... Como fala? A gente vai até o... O pier. Entendido. Beleza, vamos. Mano. Olha que filha da mãe! Ela embebedou ele... Ela embebedou ele de propósito pra ele não vir junto. Seja, por favor, eu não aguento mais. É muito louco! Ele na cama beba desse jeito. Não, eu estou tendo uma outra visão. Não tem como. Quando você joga os jogos mais na frente e depois volta. É uma experiência. Quando você joga os jogos... Nossa, onde é que eu estou indo? Agora, quando você joga esse jogo primeiro e depois vai para os outros, é outra experiência também, é claro. Mas sei lá qual que seria melhor. Eu estou amando. Indo para esse daqui depois de ter feito, tipo, até o code 3. É para cá que a gente tem que vir? É para cá mesmo. Hum. Eu não vejo ninguém. Não sei que tipo de negócio eles devem ter aqui, mas... Você acha que eles vão aparecer? Não tem garantia, claro, mas... Se a informação do Lloyd for verdadeira, meu pau pedir é que eles vão vir para cá. Contudo, nós já ficamos muito aqui, então tem a possibilidade deles terem visto, sei lá, e talvez eles tenham ido embora. Já que os bandidos do céu supostamente estão na estrada, seria uma boa ideia olhar na área. Beleza, então a gente deveria... Tipo, olhar onde? A gente precisa de um lugar que pode... ver a estrada sem ser notado. Um lugar como esse seria ideal. Um lugar como esse seria ideal. Hum. Um lugar onde a gente pode olhar a estrada. Tem que ser notado? Aqui. Hã? O que é isso? Olha, são eles mesmos. Bem, parece que nós estamos um pouquinho mais cedo, né? Sim. Dessa forma. Você sabe. Estamos, é... Como falar, se a gente estivesse no meio do dia, a gente tinha cortado muito caminho. Ah, para de falar besteira. Nós somos fora da lei. Esqueceu? Agora vamos nos apressar e remover. Não pode durante o dia, tem que ir de noite, você tem que ficar acordado de noite. Quem mandou você escolher essa vida? Não perceberam eles ali no balcão, né? Sim. Hum, eu deveria saber que eram eles. É? Parece que eles foram para... para o pier. O que eles pretendem fazer? Vamos dar uma olhada e descobrir. vão chegar no mais próximo que a gente pode sem ser notado. Eu já deveria ter descoberto que eles não estariam aqui ainda. Eles sempre vêm na hora exata. Nossa, eu odeio esses caras. Eles agem como se eles fossem superiores e para ser honesto, eles meio que me assustam. Sem dúvida. Eles são um bando bem clandestino. Mas não tem muito que a gente possa fazer, né? São as ordens do dom. Hum, parece que é um ótimo lugar. A gente pode ouvir todas as palavras que eles estão dizendo também. Ok, Kyle. Você não acha que o dom está agindo muito estranho recentemente? Eu não sou só ele para você me perguntar. Você também. Todo esse negócio do sequestro tem. Posso admitir que é lucrativo, mas agora a gente tem o exército em escala total contra nós. Sem mencionar aqueles Brassers irritantes que agora estão envolvidos. Uhum. E ele foi lá, pegou reféns e está demandando grana para retornar eles. Não importa o quanto eu pense, parece que o dom ultrapassou os limites dessa vez. É, no final você sempre precisa ser apenas uma garota. Lá no fundo, você não consegue correr junto com o bando dos ruins. Hã? Como? Hum. Talvez não sejam as melhores palavras, mas isso é um elogio. se as coisas ficarem muito difíceis para você, você sempre vai tentar, como fala, ir de volta para casa, né? não deve ser tão difícil de ir para lá enquanto você tiver uma vista tão alta assim. Contudo, admito, é mais frio que líbio. você acha que você simplesmente pode me tratar assim como uma criança? Eu não vou ficar brava? Eu gostaria de ver você se virando sem mim, né? Você é horrível em cozinhar e tudo mais, sem mencionar lavar as coisas. Você realmente quer voltar a comer sua coisa queimada e nossa, que nojo. Virar o lado da roupa de baixo. Puta merda. Tá, ok, ok. Já entendi o seu ponto. Eu já estou cansado de coisas torradas, queimadas e tudo mais. Mas de qualquer maneira, ah, eu acho que ela só está nesse... Ela não é ruim. Eu acho que ela só está nesse bando para cuidar dele. Entendeu? Ela está cuidando... Ela quer cuidar mais do irmão do que estar nesse bando. Já deu para perceber. Porque ela não é ruim. Mas de qualquer maneira, quem sabe o que eu disse antes que seja tarde demais para voltar. tanto que ele que gosta muito dela está falando para ela agora. É melhor você voltar para casa. Você não tem nada a ver com isso. Entendeu? Para você conseguir ter uma outra vida mais em segurança longe disso tudo. Só que ela não quer abandonar ele. bem. Agora sobre o que você disse mais cedo... Eu tenho que concordar que o Dom está agindo muito estranho. hum... Ele espera que a gente fique apenas aqui pescando por um tempo. A gente deveria ir lá e fazer o que nós pudermos. Eu quero acreditar que o Dom é inteligente o suficiente para ver isso. bem... Você não acha que ele começou a agir todo estranho depois que aquele cara apareceu? A única coisa que eu posso pensar é o porquê que ele começou a agir estranho dessa forma. Influência de alguém. Hum... Bem... Foi ele que nos apresentou aquele outro cara, né? Também. E... Ele acabou tendo o Dom comprando suas ideias. Hum... Quem será que é esse cara? Né? Certamente é uma boa pergunta. Ou seja, tem alguém... Era... O que é ali? O quê? Olha ali. Parece que o que eles estavam esperando finalmente vai aparecer. Gaggers. A roupa é... A roupa é similar. Hum... Parece que vocês conseguiram. Na hora certa. Hum... Vocês poderiam ter vindo um pouquinho mais cedo, né? pra troca. Inventivamente não é meu tipo. Com certeza. Hum... Bem... Digam o que vocês quiserem, mas nós somos treinados para serem pontuais. Agora... Ahn... Se isso ofendeu vocês, então vamos oferecer nossas desculpas. Hum... Relaxa. Só... Eu só tava sendo sarcástica. Agora eu sei que vocês definitivamente não são do tipo que... eu quero. Perto. Já chega. A gente não tem tempo pra isso. Bem, que tal irmos direto pros negócios? Bem... Nós tivemos outros desenvolvimentos desde a última vez. De fato. Nossa Majestade finalmente fez uma ação. Ela pressiona contribuir para a questão com o seu... seu próprio dinheiro. Hum... Sério? Então nós vamos ser pegos pela... Dos próprios bolsos da rainha? Hum... Então vai... Estamos bem perto de ter toda a grana. Mas e o exército real? Tem alguma indicação que eles já descobriram onde o nosso condirio fica? Ainda não, mas é uma questão de tempo até eles conseguirem. A gente recebeu alguns relatórios dos membros da Guilda Brasser também estão em movimento. Bem, desse jeito, lá pela manhã do pagamento vocês vão precisar sair do esconderijo e deixar ele pra trás. Ah, sem problema nisso. É... É só um abrigo temporário mesmo? Hum... Eu acho que o Dom não vai ter nenhum arrependimento sobre isso também. tem muitos tipos suspeitos envolvidos nisso. O que que é que você quer fazer cheirar? Vamos pular lá e dar um jeito neles ou... Bem, eu tenho uma ideia melhor. Uma ideia melhor. hum... Esses dois irmãos que são da... Como falam? Parece que são da... da nave dos bandidos do céu e estão em algum... Devem estar estacionados em algum lugar. Então... É... A nave deles está estacionada em algum lugar. Então não tem muito que a gente possa fazer agora dessa maneira. Então que tal a gente tentar chegar lá primeiro? Então você está dizendo que a gente vai roubar o meio de escape deles? Eu não diria roubar o meio de escape mas eu diria se infiltrar, né? Hum... E você? Eu estou dentro. Hum... Eu estou... Ah, sim. Hum... Pegar a nave deles primeiro, né? Sim. Eu acho uma boa ideia também. O que foi? Hum... Sua cara está bem tensa do nada. Não, não é nada. Hum... Eu tenho certeza que minha mente está me enganando. Hum... Como assim? Nós não temos muito tempo ainda. Nós precisamos pegar a estrada e começar a procurar por essa nave antes deles terminarem essa reunião. Hum... Chegamos. No esconder de deles. Ah, eles estão estacionados na frente da Toei Amber. Hum... Definitivamente é um lugar ótimo para aterrissar. Já que é totalmente fora da estrada principal. E eu sei que fazer cheira. Vamos subjugar eles. É uma maneira de fazer as coisas, mas... Tem mais do que o dobro do número desde a última vez que a gente se encontrou com eles. Não se preocupe. Com o dobro, a gente... Mesmo com o dobro, a gente dá conta. A gente deveria pegar todos eles de uma vez só. Eu não sei se é a melhor maneira de lidar com as coisas. Desculpe por fazer vocês esperarem. Olha... Calma, quieta. Eles vão te ouvir. Ah. Hum... Isso não é uma surpresa, né? Eu não consigo acreditar que você consegue ficar dessa forma depois do estado que a gente deixou você. Hum... Sua tolerância é impressionante. Hum... Com quem você acha que está falando, né? Sim... Mesmo que eu tenha perdido alguns minutos da companhia de vocês, eu... eu reuni todas as minhas forças me banhei num... num... Ai, meu Deus. Esqueci o nome. Balde de água fria em minha cabeça. E voilà. Estou ótimo. Eu não sei sobre isso, mas acho que eu já ouvi como fala. Eu já ouvi você gritando de algum lugar assim. Mas, enfim. É, ele está matando a cidade séria. Mas vamos lá. Eu não posso deixar vocês aproveitarem toda a diversão sozinhos, né? Uhum. Eu apenas saí do hotel e vi vocês indo pra estrada. Então eu vim atrás pra alcançar vocês. É, eu acho que foi muito fácil. Eu acho que eu peguei muito fácil com você. Talvez eu deveria ter feito outra coisa, né? Pra te apagar com tudo. Nossa, você me colocou pra dormir bem, né? De qualquer maneira, lutar com os bandidos vai ser... Poderia ser uma falta de finesse, vocês não acham? Eu não acho que é o problema aqui. Não? Estou falando sério. Esse se eu subjulgar todos e conseguir como fala, prender os dois irmãos, ainda tem uma chance deles não falarem onde é o esconderijo. e eles vão acabar usando os reféns e piorar a parte da demanda pra sua libertação. Então, temos um risco envolvido. Qual seja o custo das ações? Ou você tem um bom plano de como evitar tomar esse risco? Ah, sim, sim. Escutem. Ok. Mas se você explodir minhas orelhas, é sério que eu vou socar sua... Não, ele não vai fazer isso. Agora ele deve estar no modo sério. Hum? Deus é... Ah. Vamos ver que vocês voltaram. Ah, eu não pensei que vocês iam demorar tanto assim. Uhum. Aquela conversa demorou mais tempo que esperado, né? Sim, mas já estamos no final das nossas negociações. E também conseguimos lidar com as informações do que está acontecendo no exército. Pera, quem... O que que eles disseram? Hum? Bem, eles já vão ter a quantia de dinheiro em alguns dias. Nós finalmente estamos um passo mais perto do nosso sonho virar realidade. Hum... Conseguimos. Ótimo. Acalmem-se. É muito cedo para ficarem animados ainda. A gente já precisa voltar para o esconderijo e reportar para o Dom. Beleza, todo mundo empacota as coisas e vamos sair daqui. Hum... A temperatura lá fora está 69,8 graus com 15% de umidade. Tem os ventos ao sul do sudoeste. Tem uma velocidade de 12 áreas. Hum... Não tem reações orbaus na área ao redor. Então, parece que o exército não está patrulhando aqui. Então, vamos ativar o motor orbal começar a transmissão de energia para cada setor da nave. Beleza. Transmissão de energia orbal para todas as sessões. O curso orbal começou. Aí... Eles vão decolar. E está todo mundo escondido, né? Esse é o plano, não é? Sim? Sim. Sim. Essa nave parece muito aqueles sapos odiosos do Dark Souls 2. Sério, eu olho para essa nave e me lembro aquilo. Bem, vamos manter o curso a 40% para manter a velocidade de cruzeiro. Bem, tenho certeza que a gente pode trocar para o modo de velocidade de batalha a qualquer hora. Hum... parece que nós vamos voltar antes do amanhecer. Sim. Ah... Eu estou pronto para fechar um pouquinho os olhinhos. Mas a gente tem que reportar para o Dom primeiro. Hum? Eu ouvi alguma coisa? Eu não ouvi nada, não. Que estranho. Eu poderia jurar que veio do deck lá embaixo. Talvez ter sido um rato ou alguma coisa assim. Eu tenho que limpar esse lugar. Hum... Para não tiver tempo livre. Está todo mundo escondido. Nossa, eu já fui aí várias vezes. Para formar cristalzinho. E também para as nossas missões. Não acredito que eles estão aí. Nossa, eu estou tão cansado. Uhum. Bem, parece que a minha noite e meu dia estão completamente invertidos. as coisas vão ficar assim por mais tempo, né? Mas até a gente vai conseguir dar Deus essa vida horrível. Vem com o Dom como nosso líder. Não podemos nos dar mal. Uhum. Eu não acho que ele está agindo estranho ultimamente. Quer dizer, ele está com umas conversas estranhas esses dias. Essas assustadoras. Ah, corta isso. E Kelly e Josette estão ouvindo você falar desse jeito. Tenho certeza que eles vão dar um tapa na sua cara. Mas não é só isso. Não é assim. Hum, eu tenho certeza que você só está cansado da falta de sono. Mas vamos nos apressar e terminar aqui e descansar. Vocês serão bem-vindos a descansar de agora se vocês quiserem. Eita. Eles são... Ah, muito tarde. Ou seja, agora vai começar. Vai começar as lutas, 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 lutas. Vamos lá, porque temos que resgatar todo mundo. as lutas e E aí E aí E aí E aí E aí Rufi Parece que a gente foi capaz de entrar sem nenhum problema É incrível que o seu plano realmente funcionou Eu acho que nós temos que agradecer a você dessa vez Mas sério, eu tô ficando nervosa Eu não tenho certeza se a gente vai conseguir Tipo, se a gente fosse pega do nada Bem, se a gente fosse descoberto, então teríamos que pegar o controle da nave Aí estaríamos, como fala Estariam com vantagem da luta, né? Mas, e números superiores também Ou seja, a gente não teria muito espaço pra manobra Bem, mas você, tenho certeza que você levou tudo isso em consideração, né? Ah, não mesmo, você tá me zoando, né? Eu simplesmente pensei que seria divertido se infiltrar na base inimiga Eu acho que seria melhor se você não tivesse falado o que você acabou de falar Bem, deu uma pausa pra ele, né? O pobrezinho Pelo menos ele foi capaz de... Tipo, a gente foi capaz de chegar aqui sem nenhum incidente De qualquer maneira Parece que é algum lugar no Vale Nebel Vale Nebel? Aquele entre a fronteira de Bulls e Roland? Hum, isso explica porque... É, isso explica porque tá tão, assim... Nebuloso lá fora Sim, esse terreno ele tem uma variação de... Como fala? Uma variação extrema de altitude Hum, que previne, como fala? Aterrissagem de grandes naves É, parece que o nosso... Parece que o seu palpite tava certo, cheira Uhum Bem, mas eu não sei como que isso ajuda muito A gente aqui Mas, de qualquer maneira Nós não temos tempo pra ficar falando Precisamos subjulgar os bandidos E a segurança dos reféns E é claro Seu pai Cassius Eu duvido que ele vai tá ali Eu tô com um palpite que ele não está aqui Entendido Eu tô com um palpite que ele não tá aqui mesmo Nossa, uma sala vazia Nossa, parabéns, jogo Muito obrigado por deixar a sala vazia Hã? Não tem nada? O que é isso? Ah Aqueles chifrudinhos e umas curxas loucas Hã? 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 Hum, 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 hum Uff Ex-a-que 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 Não entendi esse golpe Toma Agora eu só tenho você Caramba, a coisa... Oh, tá me zoando, né? Coruja maldita Vai fazer pro pro inferno Pro pro Ó, agora a gente tá ganhando Até que uns... Negócio decente, né? Uhuhuhuhu Pô, a gente ganhou um XP decente agora Terrugulhoso de mim mesmo Nossa, não tem nada aqui Ou podia ter um tesourinho, né? Scorpion É um chicote Uhuhuhu Alguma coisa pra... Pra você? Ah, tem esse daqui que dá mais defesa Todo mundo tem Ah, eu vou fazer isso por enquanto Meu, cadê a Azaria? Sério? Tip a charge Vamos ver se eu não quero deixar nada pra trás Ah... Ah... Hum... Tuber ring Será que esse é o... Hum... Tuber ring Esse é um item importante pra gente, então É o anel roubado Pra missão Que fica aqui Bom saber Hum... Hum... Pera, eu ouvi alguém conversando do outro lado da porta Hum... Parece alguns capangas Vamos ver Lidar com eles antes da gente conseguir... Antes da gente... Conseguir Então vamos lá Vamos, vamos Opa Pode ouvir vozes Hum... Vamos Sim Hum... Pegam vocês Vocês são novos por aqui? Ah, só nos seus sonhos mais horríveis, né? Sério, vocês? Mas se vocês não são novos aqui, então quem são vocês? Vocês estão sendo invadidos Seus bocós Hã? Pera, são intrusos Aê, finalmente, caiu a ficha Mil anos depois Ah Pera Ah, é intruso Sim Vamos da guilda E é melhor vocês se renderem Ah Esqueça disso Nós não vamos fazer isso Sem uma luta Eu sou muito Ruins Ah, você não tem nada muito assim em área, então... Fica Eu vou colocar aqui Eu tenho certeza que eles vão se aproximar Você tem Firebolt também Mas você não tem nada assim muito assim Oh Ela vai dar crítico na magia Ai, que delícia Não tem nada assim Pronto. Menos um. Desde agora com um índice, menos dois. Eu acho que eu vou nesse. Você. E você... Vai vir nesse. Ui, ficou com pouquinha vida. Que droga. Errou. Petrificou. Então você pega e faz isso. Acaba com ele. O cara vai ficar petrificado. Ele não vai poder agir. Então já que ele tá petrificado, vamos fazer o seguinte. Você usa Tear. Você vai tacar um fogo. Porque vai dar tempo de você usar um outro Tear. Em você. Pronto. Aí pelo menos as duas já se curam. Quer dizer, curam os outros. Se cura também. Ele vem aqui. E ataca o petrificado. Pronto. 36 de XP. Muito obrigado. É só ele ver aqui não. Né? Só se aprendeu Taunt. Paraca. Agora sim a gente vai subir o slot. Agora sim. Muito obrigado. Hum. 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 Agora. Cadê os reféns? Melhor. Se vocês não começarem a falar. Vai ter sérias consequências. Envolvendo um chicote. O que você quer de nós? Nós não vamos falar nada. Ah. É mesmo? Então deixa eu lidar com isso. Bem. Mal posso esperar, mas... Hum. Eu não vou... Eu não posso dizer que eu não avisei vocês. Honestamente, eu estou sendo gentil com você. Então não pense por um segundo que eu vou permitir... Você desmaiar ainda. Uhum. Deve começar a falar. Vou ser gentil o suficiente para deixar você. Eles estão abaixo. Eles estão abaixo. Uhum. Alguns do nosso bônus estão guardando eles. Muito bom. Agora cadê os seus líderes? Caio Josette. Esqueça isso. Faça o seu pior. Ninguém vai falar onde eles estão. Hum. Então... Os reféns é uma coisa, mas... Você não vai vender os seus chefes, né? É. Então acho que só tem uma coisa ainda para fazer. Uf. Né? Santo estregas. É imperdoável. Hum. É. É. Eu acho que isso está muito além do imperdoável. Hum. Nossa. Qualquer masoquista estaria animado em conhecer você, Xero. Uhum. Sim. Assim. O meu chicote poderia ser a... Como fala? Animador. Para você também. Ah. Talvez uma outra hora. Então. A gente vai precisar procurar pelos reféns. Vamos nos apressar? Claro que vamos. Oi. O... Nossa. Bicho esquisito. Au. Você. Uh. Errou. Oh. Mira bêbada. Agora é você, plantinha. Ok. Estamos prontos para ir. Isso. Muito cristal. Muito cristal. Muito cristal. Não tem nada aqui. Pronto. Errou. Errou. Ae. Vamos fazer um negócio diferente? Ah. Não. Você tem. Cristo é bom. Vocês também pode Bomba de Tomas. Umша. Segonde. Melhor. Ua. Mutamos em queminha Branca . Tome Agora é a hora de amassar a planta Tome Hum Pera Alguém tem alguma pista de o que é esse lugar? Ele é muito grande para esses bandidos terem construído Parece antigo Hum Parece que é uma fortaleza de algum tipo Concordo que esse lugar é bem antigo, mas Essas pessoas estão usando como esconderijo Hum Então, provavelmente isso seria algum esconderijo, algum forte Em outra época Pelo que eu ouvi Isso daqui deve ter sido desde o Grande Colapso E continua até por centenas de anos Hum Mas não parece meio estranho Mas não parece muito estranho para mim que ainda esteja por aqui O Grande Colapso Sim, o colapso das eras antigas Da civilização Zemúria Que existiu em 1200 anos atrás Hum É dito que uma grande catástrofe Natural Destruiu tudo Hum Tipo que nem o professor Alba disse Hum Tem Eu vou te falar uma coisa Parece um lugar tão difícil assim de encontrar Alguém tem um péssimo gosto para Para esconderijas Tem que mencionar que todos os tipos de monstros que estão aqui Né Mas como se todos os homens estão vivos Pera Que tipo de homem que você está saindo Temos um estrega R Esse equipamento É Mão menos Você tem alguma coisa Não Tuf 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 Se inscreva no canal. Oh, tá dando muita pedrinha. Já tô animado. Deixa eu ter um corredor aqui. Opa. Pera, o que é isso? Eu acho que é um aspirador. Parece um novo modelo. Provavelmente foi roubado. Interessante. Pera, tem alguma coisa dentro. Black notebook. A cadeira de anotações. Sim. Tem alguma coisa dentro. Provavelmente algo importante. Vamos segurar isso, né? Tá em casa. Tem alguma nada? Não. Percebe. Assalto. Com certeza. Ah, é da Companhia Vergn. Essa é da Companhia Vergn, então é da República. Barriga. Pera! Basta é a Unicamente. É da Companhia Vergn. É da Companhia Vergn da Companhia Vergn. E aí? Pera! Fale! Pera! Pegue isso! Ae! Pô, podia não dar mais de fogo, né? Tô precisando de mais de fogo. Vamo lá! 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 Pronto. Vamo lá! Tem nada aqui. Temos só um monstro aqui. Ah, vamo pegar esse XP. Já que tamo aqui, vamo ser felizes. Vamo lá! Prontinho. Prontinho. Vamo lá! Vamo lá! Peraí! Tenta... Não! Você já tá com cura. Peraí! Beleza! Eu tô com um zp charge, então eu posso curar dessa forma. Tp. Hit. Attaque. Hum... Tp, hit. Attaque. Tp, hit. Tp, hit. E eu vou colocar Vou colocar mais um HP Porque ele tá com um Ele tá muito baixo de HP Beleza E sobre... Ah, mas gastou muita coisa Beleza Cadê, cadê, cadê HP Charge, eu tô com bastante HP Charge Então agora a gente tá Agora a gente tá bacaninha De recursos Independente de antes, né Tava uma bosta de recursos E... Quero ver se não tem mais nada aqui Porque ali tem uma porta Uma porta esquisita ali Ué, é o mesmo lugar que eu tava vindo Ah, é o mesmo lugar que eu tava vindo A gente pegou Passou por aqui Entrou aqui Beleza, agora a gente tem que vir Por aqui É esse lugar mesmo que eu tenho que vir Tanta de boas Então não é aqui É Aqui não tem nada Nossa, eu tinha... Tipo, eu tinha voltado demais Tem mais uns, né? Então vamos Estou ouvindo gente conversando Vamos dar um jeito nesse povo Hum, quem vocês são? Pera, Brassers Como vocês entraram aqui? Não te interessa Hum, então parece que os reféns Estão sendo mantidos ali Naquela porta ali Na hora de vocês se renderem Nossa, tem um monte Mas vamos resistir Hum, hum, hum Hum, hum Hum, eu não tenho muito o que fazer Porque ela não tem coisa em área Na verdade ela tem o Kane Show me Hum É, não vou ter muita escolha É, não vou ter muita escolha É, não vou ter muita escolha Até que isso aqui Se o cara não tivesse caído ali Eu poderia usar isso como vantagem Vamos lá Vamos lá Enquanto tá de boa Oh, sabe o que eu falei isso? Sério? Me dói Errou Ai Caramba Não bateu ainda Eu chato Pronto Ok Tudo bem, estamos prontos para ir. Então, você não precisa se preocupar com nada nesse momento. Sério? Ah, estamos salvos. Eu sou o capitão da Aerolinha Lind. Não sei como expressar minha gratidão pelo que vocês fizeram aqui hoje. Você pode nos agradecer depois da gente terminar com o resto. Aliás, é, o pai deles não está aqui. É, não parece que ele está aqui. Quem? Esses são todos... Sim, é todo mundo. Todo mundo que estava em Lind, incluindo os passageiros e a tripulação. Não, não pode ser... não pode ser certo. Bem, não tinha nenhum homem chamado Cassius Breitner no voo. Ele é membro da guilda. Cassius? Ah, não, não me lembro de ter ouvido nada assim. Pera. Não era aquele passageiro, você sabe. Aquele que saiu bem antes da gente. Decolar? Hum... Agora que você mencionou, tem um passageiro que saiu. Como assim saiu? Tem, tinha um passageiro que acabou desembarcando. Bem antes da gente levantar voo. Hum... Ele... Hum... Ele estava a bordo desde a cidade real. Mas ele simplesmente... É, eu acho que ele tinha um nome assim, pelo que eu me lembro. Como assim? Pera, o nome dele estava na lista de passageiros. Sim. Já que ele acabou saindo exatamente no momento... Antes da gente sair. Então não teve tempo dos documentos serem alterados. Hum... A gente vai ter que lidar com isso quando chegar em Holland. Mas nós fomos atacados pelos bandidos do céu em rota. Então... Temos que deixar as coisas assim. Ah, então é isso que aconteceu. Eu imaginei que seria muito estranho se o pai fosse capturado pelos bandidos do céu. Bem... Parece que a nossa última questão foi bem respondida. Hum... Que irônico. Agora, espere um minuto. O que o meu pai está fazendo? Com tudo grande acontecendo assim... Por que ele não contactou a gente? Calma-se. Eu sei que você está curiosa para saber, mas... Eu acho que... Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos ter foco agora. E ter a segurança dos revêndes. Ok. Você está certo. Então eu acho que agora... Vai esquecer por isso. Hum... Escutem todo mundo. Nós vamos atrás do resto dos bandidos. Dos líderes. E prender eles. Hum... Eu sei como vocês devem estar se sentindo. Mas eu preciso que vocês fiquem aqui um pouco mais. Bem, nós vamos aguardar aqui. Boa sorte. Nesse caso... Eu vou me preparar para o pior. Nossas vidas estão em suas mãos. Outras palavras não nos desapontem. Beleza. Deixe conosco. Deixe conosco. Porque a gente vai ter que ir atrás deles. Espera. Não sei como vai ser a luta. Pronto, então. Pronto. Aí eu só vim aqui nos nossos itens. E usar um pouquinho. Pronto. Pronto. Eu acho que é aqui. Hum... Parece que é o fim da passagem. É um fim da linha? Hum... Parece que tem alguma coisa aqui. Vamos tentar empurrar. Ah... Então uma porta secreta. Ah, então esse é o truque. Não esperava algo menos de um forte secreto. Parece que é uma ponta do Nebel Valley. A gente já veio para cá, já. Não tinha nada. Tem. Vamos ajudar os reféns a escaparem primeiro? Não. Precisamos dar um jeito no chefe primeiro. Se a gente for atacado enquanto tenta escapar, não tem como a gente proteger tantas pessoas. Verdade. Então vamos voltar a encarar isso. Aqui tem alguma coisa? Tem. Bálsamo da ressurreição. Uma voz familiar. Então isso é... Sim. Parecendo os bandidos do céu. Vamos escutar. Então a rainha vai pagar para a gente. É. Agora finalmente posso dizer adeus a essa vida medíocre. Não fique tanto assim imprudente. Nós ainda não temos dinheiro em mãos. Sim, sim. Nós vamos precisar de um plano. Agora... Como é que vamos lidar com esses reféns? Hum... Pera, deixa os reféns irem. Pera um minuto. Por que que a din... Não vai se incomodar com isso? Mas... Uma vez que a gente tiver nosso dinheiro, a gente simplesmente... Dá um jeito de matar todos e pronto. Não temos essa ideia de manter eles vivos. Mas... Não... Você tá zoando, né? Hum... Bem... Mas eles sabem muito. Exatamente como a gente se parece, né? Lembram-se. Se nós formos deixar líbio, não podemos... Podemos deixar ser rastreados. Mas tem pessoas velhas e crianças entre eles. Você realmente quer fazer isso? Não importa... Não importa o quanto você fique velha, você nunca vai crescer. Hum... Isso não é uma brincadeira, sabe? Mas eu... Desculpe dizer isso, mas... Eu sou contra materialistas também. A gente nunca vai perdoar se a gente fizer isso. Eu não quero voltar para casa com uma mira suja de sangue. De pessoas inocentes. Desde quando você se tornou chefe por aqui? Hum... Bem... É hora de você aprender seu lugar. Nossa! Filho da mãe. Quem se importa sobre nossa antiga casa? Esse tipo de mira que está vindo. Nós podemos ir para qualquer outro lugar. Você acha que essa terra velha e sem valor vai nos servir? Hum... Nós vamos expedir todo esse dinheiro em algum outro lugar. No resort ao sul. E aproveitar uma boa vida por um tempo. O que você está dizendo? Hum... Uma vez que a gente ficar sem mira, só vamos fazer isso de novo. Esse vai ser o futuro dos bandidos do céu, Capua. Olha, que filho da puta. Ele realmente está doido. O olho dele está até vermelho. Com certeza que alguém fez alguma coisa. Hum... Mas o que aconteceu com você? Em nome de Hades, o que aconteceu com você? Desculpe interromper. Mas... Vocês podem deixar a sua briga familiar para depois? Vocês de novo. Por que vocês estão aqui? Nossa! Como você pode ser tão insensível? Especialmente depois de nos dar uma caroninha para cá. Na sua própria nave. Impossível. Do que vocês estão falando? Não pode ser. É, bem... A gente chegou na sua... Na sua nave que estava na frente da Torre Ambra, né? A gente só simplesmente desgueirou. E viemos junto com a carga. Em outras palavras... Nós pegamos uma caroninha. Ah, seus malditos. Vocês realmente ultrapassaram os limites dessa vez. Ah, só duas caras, maldita. Hum, pera. Do que você me chamou? Ah, pronto. Agora as duas vão começar a brigar feito duas crianças. Cabeça oca. Tenta dizer isso de novo. Tá bom, tá bom, tá bom. Chega entre vocês duas. Então, nós já liberamos os reféns. E derrotamos os outros membros do grupo. Então parece que os únicos que restaram são esses três. E de acordo com as leis da guilda, vocês estão presos. Hum, é melhor não resistirem. Droga. Qual o significado disso? Desculpe. Hum, tudo bem. Eu perdoe vocês dessa vez. Uma vez que a gente mata eles, é isso. O quê? Olha. Esse cara tá doidão. Pensar que um número patético de pessoas poderia capturar Don Capo. Eita preula. É, ele tem um negócio que atira de longe. Um canhão orbal. Muito obrigado pelo nome. Agora. Vamos se livrar deles. Vamos fazer o seguinte. Vamos ser felizes. Primeiro eu quero ver o ult dele. O ult dele é em área. Caraca. Caraca. Bem, vamos se livrar desse mundo mais chatinho. Primeiro. Porque ele tá com um negócio explosivo. E eu não sei se isso vai dar dano em área ou não. Então, eu guardei as ults especialmente pra esse momento. Vai precisar de 3 ult pra ele. Quer dizer, 4, né? Porque teve dano do outro. Nossa, precisou das 4 ults. Eu vou bater nisso. Não, você não vai preparar a arte. Nossa, ele se afastou demais. Não, eu vou bater nisso. Uh, petrificou Que delícia Se ferrou Ele tomou muito dano petrificado Olha isso Quanto cristalzinho Agora eu tô feliz Nossa, esses caras são endorões Ah, então essa é a força dos Brassers Droga Como é que eu perdi pra essa garota? Hum, como tem feito? Você já aprendeu a sua lição? Bem, agora que tudo está acertado Então eu vou pedir pra que vocês se rendam Né, qualquer outro problema Bem, vocês já sabem o que vai acontecer O chicote Não, tudo menos isso Porque eu, porque eu tenho que ir assim Ah O que? O que está acontecendo? Ah Estou machucado Ah Pera Desde quando eu tinha um canhão orbal Que diabos Ah Pera O suficiente Como as coisas vão acontecer Provavelmente não vamos ser capazes de ganhar muito Né, mas tenha paciência Pera Pera, do que você está falando? Você bateu com a cabeça O José voltou de Roland Já Tem muito tempo atrás Ah Eu peguei ele depois Eu peguei ela depois que a linha foi atacada O que? Atacada a linha Que coisa louca é essa? A gente nunca faria algo assim Ah Ele estava sendo controlado Pera O que está acontecendo? Eu não acho que ele está tentando cobrir nada Mas Eu acho que ele realmente não sabe Para pensar Quem são esses caras? Pera Não me diz Que são novos recrutas Desculpa por quebrar sua bolha Mas nós não somos Vamos da guilda Brasser Ah Pera O que o Pão de Brasser está fazendo aqui? É Esse cara perdeu Totalmente As memórias Hum Que interessante Turno de eventos Bem Esquecendo ou não Ele ainda está preso Uhum Acusado de Sequestrar a linha Manter reféns Demandar resgate E outras ofensas Pera Como assim? Me diga que são algum tipo de piada É Tudo isso graças a você Você É tipo Mas nós temos uma chance de escapar Olha Ah não De novo não Vamos rolar depois Vamos focar em sair daqui Sério Olha o cheiro disso Ai Meu cabelo Vamos se apressar rápido Sai dessa sala Eles conseguirem escapar de novo Bosta Onde eles foram? Eles estão tentando escapar pela nave Ah A gente não pode deixar esse safari Vamos Sim Ah Saímos vivos Nossa Que tragédia A minha cavidade Nosal delicada É vermelho se se apressar Ou vamos deixar você pra trás Ou seja Putz Esperem aí Eles não vão passar Putz Tem mais ainda Hum É A gente vai ter que forçar a passagem Caramba Eles estão insistentes Eles estão muito insistentes Ou seja Ele havia estar Controlado Totalmente fora de si E aí Ele perdeu as memórias Mais ou menos O que eu imaginei Tanto que tipo O olho dele na coisa Voltou ao normal Tem mais Tanto que Tchau! Venha! Level Up finalmente né? Pô, agora a gente abre os slots Não, não tem mais necessidade disso Disso não Peraí que eu tô perdido, é por aqui né? Obrigado pela cura Tchau 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 Dormi Vão, 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 vão Não, não, não Nossa Eita preula Aê Conseguiram Vem, como é essa Descobrir sobre esse lugar Não é mentira Pois já deveriam estar acertadas Vem, tira suas mãos sujas de mim O que que está acontecendo aqui Ah, então esses são os líderes Dos bandidos do céu É, surpreendentemente Jovem Que tal você começar a tirar umas boas fotos, hein Qual a chance De ter outro furo como este Hum, então que tal, Neil É suficiente Para ajudar você a escrever um artigo decente Pode apostar que sim Vamos realmente gritos Ah, porque agora o outro entrou E o espião deve ter se ferrado, né Bem, não importa se eu tirar uma foto enquanto estamos aqui Hum, o que você acha, General Morgan Faça como queira Bem O plano foi um sucesso graças a sua genialidade Seu honesto é realmente algo incrível Hum Esse é o resultado da análise da divisão de inteligência Apurada Obrigado pela cooperação daqueles que estão ali também O que? Hum, pera Como diabos O que está acontecendo aqui exatamente? Cara, são as crianças de... Ah, Stereo e Jossa estão aqui Brassers, o que eles estão fazendo aqui? Hum Para o seu registro eu vou te falar Nós os infiltramos nesse lugar já há algum tempo atrás Hum Bem O todo esconderijo já foi subjugado Nós perseguimos o resto dos bandidos E os seus líderes por esse caminho Mas nunca adivinharíamos que o... O navio de patrulha do exército Estaria aqui Hum Mais uma vez vocês Fizaram onde não era Com todo o respeito, general É por causa Da sua... Como fala? É por causa deles Que o nosso... Movimento teve sucesso Uhum Bem Por acaso você não está reconhecendo As suas conquistas? Hum Como queira Vou deixar o resto na sua descrição Vou retornar para a nave E ver de que tipo de informação eu consigo pegar deles Muito bem Hum É, ele é idiota como sempre, né? Fazer o que? Bem Ele não é tão ruim em pessoa Ele apenas tem... Uma falta de flexibilidade E... E os outros bandidos e os reféns? Bem A maioria deles está inconsciente Por todos os lugares Enquanto os reféns A gente está aguardando Na mesma sala Que eles estavam aprisionados Vocês fizeram um grande serviço A essa nação Por favor Deixa eu transportar Os... Os reféns e a carga Vamos lá, capitão Sim, coronel Que bom que deu tudo certo Espere por mim, coronel E eu realmente preciso Entrevistar vocês também Mas o coronel tem prioridade Então fica por uma outra oportunidade Apreciariam que vocês... Se vocês fizessem isso, tá? Beijo vocês depois Que bom que a gente teve uma ajuda assim, né? Ah É, o nosso momento glorioso Foi roubado assim Logo no finalzinho É, você tá certo Mas não deixem isso te incomodar, Estelle O papel dos Brassers já... Ser um... Um herói Espero É, não tem razão pra nós Fermos aqui É, tô bem Hum Mas sempre tinha alguma maneira De ficar assim No fundo também, né? No background Ah, sério Nunca notei Pera Cadê o meu pai? É, eu acho que isso é outro problema Que a gente não descobriu ainda Onde está o pai agora? O que ele está fazendo? E por que que ele não tentou contactar a gente? Hum É, parece que não tem muito que a gente possa fazer Significa que a gente vai ter que voltar pra Bulls E reportar o que aconteceu nesse incidente E por que que a gente não tenta descobrir O que fazer Com o seu pai depois disso? Ah, realmente eu precisei todo o trabalho duro de vocês Né? Parece que as minhas impressões estavam certas Hum Sabia que vocês poderiam Ajudar A resolver esse incidente Tem Mas o exército pegou toda a glória, né? Eu não sei se exatamente Eu diria que nós resolvemos o caso Não Isso não é verdade Se vocês não estivessem lá Eu não sei se o exército conseguiria ter tanto sucesso no ataque Né? Agora, como eles estavam todos encurralados Os bandidos estavam Como fala Conseguiram Dar um jeito E os reféns saíram tranquilamente Uhum Concordo Tudo trabalhou muito bem Porque vocês se infiltraram no esconderijo Tomaram a frente dessa vez Vocês deveriam estar orgulhosos do que vocês fizeram Ah, você realmente acha? Hehehe Sim Uhum É verdade que os reféns foram Espeitados E os bandidos presos Mas é meio Vergonhoso Que a gente ainda tem perguntas Sem respostas, né? Hum Quem é esse cara que apareceu no lago Lago Valério? Né? E essa atitude esquisita do líder dos bandidos Hum Eu acho que a gente deveria considerar Que tem muita coisa por trás desse incidente Que nós não sabemos ainda Bem Eu acho que a gente vai ter que deixar essa parte Com o exército real pra descobrir Com todos os culpados Começando a Serem interrogados Não tem muito que a gente possa fazer agora Bem Então só vamos estar felizes Porque todos os reféns voltaram Né? E graças às notícias da prisão dos bandidos A gente vai retornar à normalidade da cidade Também? E como um token de gratidão Eu vou adicionar bônus Na sua recompensa Ah, tá tudo bem com isso? Sim, é claro Bem, eu gostaria de agradecer você também, Olivia Ah, imagina Só foi meu trabalho, né? Pra valer o preço do Grand Chatternay Bem, de fato as coisas mudaram um pouquinho Bem, eu espero que vocês Tenham um dia maravilhoso Se alguma coisa acontecer Eu vou precisar Ajuda de vocês E um bom dia Ah, que bom Todo mundo ficou feliz Tenho certeza que com esse incidente Já tudo terminado É... Se tivesse demorado um pouquinho mais Ia causar muito mais confusão Provavelmente é natural Que a prefeitura seja feliz Do jeito que ela tá, né? Sim Agora tô me sentindo mais Feliz ainda Eu não pensei que um Brasser Poderia fazer É... Como fala Ficar mais feliz Em saber que seu trabalho Ajudou um monte de gente Uhum Bem, eu acho que é seguro dizer que Vocês não são mais tão novatos assim, né? Honestamente, vocês dois Me impressionaram dessa vez Ah, você racha? Uhum Gente, qualquer maneira Por favor Aceitem este pagamento Pelo incidente Uh... Té-nã-nã-nã 111 de BP Trabalhos completados 28 8 mil de mira E avançamos para a quinta classe Quinta Quarta Terceira Segunda Primeira Estamos na quinta classe De cinco Para chegarmos à primeira classe Né? Recebemos Raze como o quartzo Hum... Depragamento da prefeita também Isso que ela tava falando Foi muito bom Ah, isso também vale de mim Recomendation Sério Uma recomendação Uhum Da filial de Bulls Beleza Tem certeza de dar Isso tão cedo assim Pra gente? É claro Seria rude Seria rude Eu não recomendar vocês Depois de resolverem Esse incidente tão grande Por favor Aceitem Ah, obrigado É... Trabalhamos duro Então... Eu acho que isso não vai nos trazer Vergonha, né? Dessa recomendação É um ótimo trabalho Vocês dois Tenho certeza que O seu pai ficaria Extremamente Agraciado Se ele ouvisse as notícias É... Com certeza Provavelmente sim Mas... Onde Na terra Está Cassius? E o que ele está fazendo agora? Ele não Não contatar A guilda é uma coisa Mas... A sua família É algo totalmente diferente Sim, definitivamente Não é ele Hum... Depois de desembarcar Da aerolinha de Bulls Eu espero que Ele... Pra onde será que ele foi? Licenciinha Por favor Ah, você não é recepcionista Do porto? Qual o problema? Bem Nós recuperamos Algumas das cargas Roubadas pelos bandidos Do céu E entrevistavam Um... Alguns números Endereçados A guilda Hum... Então nós vamos Entregar Ah Aprende o que você falou Mas... Espera um momento Tinha algo Pra... Pra aerolinha de Bulls? Na verdade Estava pra... Filhão de Holland Mas... Vocês não são membros Da família de Cassius Bright? O que? Mas isso é... Ah, perfeito Nós contactamos A filial de Rose Eles falaram Pra vir pra cá Então aqui estão vocês É isso Hum... Uma carta também Espera Essa é escrita do pai Está endereçado Para o Joshua E eu Hum... Então ele deve ter Escrito isso Antes de sair da linha Eu acho que ele Intencionava Entrar em contato Conosco, né Uhum Bem Isso é bom de ouvir Então Isso veio do seu pai Bem Vamos dar uma olhadinha, né Mas pera É estranho O... Quem viu Não está escrito nada Bem Mesmo negócio Estão acabados Então Vou indo Hum... Outra coisa Bom trabalho Ajudando a prender Aqueles bandidos Esses braços Fizeram um excelente trabalho Eu acho que a pistas Pode ter alguma pista Sobre o seu pai Misturada nessa carga Hum... Sinta-se livre De ir lá pra cima Se você quiser Pra ler Ah... Obrigado, Lugran Bem Eu vou dar uma olhada No conteúdo Pós Hum... Pera Você pode falar O que você ainda está fazendo aqui? É apenas uma curiosidade Né Por que que o seu pai Desembarcou Um pouquinho Antes da... Da partida Hum... Então eu fui forçado A esperar Pela resposta Mas essa pergunta Está na minha mente Eu não vou ser capaz De dormir à noite Se eu não souber Ah... Você está dizendo isso Por quê? Nossa, sem coração Cruel Como pode fazer isso Com um companheiro Que viajou ao seu lado Né? Que você tem que agradecer Ser capaz de infiltrar O esconderijo dos bandidos Ah... Já chega Já Tem Vamos lá Eu quero... Eu estou muito curioso Pra saber o que tem na carta Temos muita escolha, né? Então... Vamos Dependendo do contexto A gente vai pedir pra você sair Tá bom Eu entendo Vamos ver o que ele disse Querida Estelle e Joshua Você disse que provavelmente Você já deve ter terminado Os seus trabalhos Que eu deixei, né? Eu tenho certeza Que muitas coisas Vão acontecer Vocês vão ter problemas No começo Mas Um passo de cada vez Vocês sabem que vocês Vão ter sucesso De qualquer maneira Eu estou com um pequeno Probleminha no meu próprio trabalho E infelizmente Parece que eu não vou ser Capazes de chegar em casa Por um bom tempo Então, por favor Esperem o meu retorno Depois Da... Não esperem retornar Até depois Da celebração De aniversário da rainha Realmente sinto muito Que as coisas ficaram desse jeito Ah... Mas vocês já são Crescidos o suficiente Pra ficarem um pouquinho Sozinhos Enquanto eu estou fora Então, até eu retornar Eu vou deixar com vocês Pra vocês decidirem Como querem viver Vocês estão livres Pra continuar trabalhando em Holland Ou sintam-se livres Pra perseguir sua qualificação Como Brasser Senior Né? O seu... O seu... Seu décimo sexto ano É um... Tempo maravilhoso De sua vida Então, tenho a certeza De não desperdiçar isso Por favor Dê meus cumprimentos A Inesherazard É... Parece que é o tipo de carta Que ele escreveria Né? Mas teve uma consideração Pra vocês, né? Uhum... Foi tranquilo Foi leve Foi pouco Mas deu certo Faz dessa maneira Celebração do aniversário Da rainha É... Bem, pelo que eu ouvi Ainda temos uns caminhos, né? Uhum... Tem Em dois ou três meses Isso significa Que vai ser uma hora Perfeita pra uma viagem Uhum... Eu realmente quero saber Pra onde o seu pai tá E o que aconteceu Bem... Mas esqueça disso Vamos focar no que tem no pacote Né? Bem... Pra ser honesto Eu tô bem curiosa Hum... Eu não queria abrir Umas coisas interessadas A meu pai, né? Por que que você acha Dessa maneira? Hum? O pacote foi entregue Sem um... Com algo desconhecido Um tempo Que seu pai desapareceu Não acha que isso Tá relacionado? Hum... Pode ter verdade Olivia não foaja estéreo A fazer coisa Só pra satisfazer Sua própria curiosidade Sim Mas dessa vez Infelizmente Tem que admitir Que o Olivia Tem razão Né? Às vezes a gente deixa Até o pai voltar Vale a pena dar uma olhada Até porque já pensou Se a comida A comida estraga São três, quatro meses A comida estraga Bem... Vamos checar É uma Tupperware? É uma tigela De sucrilhos Hum... Que isso? Até eu me amorando Hum... O que isso é? Hum... É um Orbement Mas eu não tenho certeza Pra que que usa Hum... Vamos ver o que o memorando diz Bem... Eu fui capaz de conseguir Um item Hum... De um grupo Que estava carregando Então por favor Tomem cuidado Peça ao professor R Para fazer uma análise Quando você tiver A oportunidade K Hum... É... Não escreveram mais nada Agora vocês tem alguma ideia De que é o professor K e R? Poderia dizer Mas não tem a pista Nenhuma Hum... Também K e R R Ah eu não sei R eu tenho um palpite Bem... Só tem uma coisa Que no... Honestamente Eu não sei A gente vai ter que jogar Toalha Né? Mas que diabos É essa coisa? Bem... Pelo formato Não parece nada Que seja Para um uso geral Mas eu sinto Uma similaridade Num Orbement De batalha Hum... Mas é bem diferente Orbement De batalha Tem slots Para instalar Quartzos Mas esse não Hum... Talvez seja Um artefato Artefato? Precisamente Um artefato É um Orbement Criado na civilização Antiga Os artefatos São moldados São os modelos De todos os Orbements São produzidos hoje Eles Ocasionalmente São descobertos Em ruínas E a maioria É enviada Para a custódia Da igreja Deception Hum... Eles são meio Que antigo Idades Para se falar Hum... Mas esse não parece Tão velho Parece para mim Que foi feito Recentemente Está certa Sobre isso Contudo Pode ser um item De mercado Obscuro Ah... Olha só O que vai acontecer Por causa do meu pai inútil Ele não sabe Que a gente ficaria Preocupado Sobre ele Stelly? Agora ele recebeu Um item assim Desconhecido De alguém Desconhecido O que no mundo Ele estava pensando Uma hora como essa Você sabe Stelly O que eu estava pensando O que tal a gente Continuar na sua jornada É sobre o que o pai Escreveu na carta Ele disse Vocês estão livres Para perseguir a qualificação Com Brasser Seniors Sim, ele disse isso Mas... Então A gente já conseguiu A recomendação De Roland e Boos Então falta Ruan, Zeiss E Grunzel Apenas três Apenas Né? Se a gente fizer trabalhos Por aí Nessas outras regiões A gente pode até ouvir Alguma coisa Que o pai deve estar fazendo Onde ele está Eu acho que apenas A gente está se preocupando Por nada Considerando as habilidades dele Né? Também é possível Que ele esteja viajando Para fora Uhum Então vai ser melhor Do que ficar sentado Aqui esperando A gente vai ser capaz De encontrar Quem é esse professor R Hum O que? Você é um gênio Selly O que você está falando? Né? É como matar dois pássaros Com uma pedra só Até dez Enfim Eu odeio você Por ser tão esperto É, então eu considero um sim Sim, sim, sim Triplo, sim Treinamento para Brasser Senior A gente vai viajar Por toda Libel Né? E tentar descobrir O que esse Inútil de May Dad Está fazendo É... Eu acho que você Meio que perdeu o ponto Né? Mas tudo bem Mas parece que ela Está de volta Antiga ela Então Eu acho que já está Acertada então Uhum 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 Bem, cuidem-se Eu vou voltar Para Roland agora Bem, eu ainda estou Um pouquinho preocupado Sobre vocês dois Mas Uhum Tem certeza que eu não Quero que eu vá junto Eu quero que você vá junto Descansa um pouquinho Cheira A gente vai ficar bem Arrasando porque a gente Está indo para essa viagem É para se tornar Brasser Senior A gente não pode fazer Esse treinamento Se você estiver conosco Bem Se a gente não voltar Se você não voltar A filial de Roland Vai ter Muito tempo difícil Para gerenciar Então não se preocupe Nós vamos descobrir Como passar Nós vamos conseguir Se vocês insistem Então Bem É muito raro Alguém da idade de vocês Querer ser Brasser Senior Né? Bem Mas eu não vou Falar nada Se vocês tiverem algum problema Contar que tem a filial de Roland Tá? Bem Eu vou correndo Não importa o que Obrigado Cheira E eu mesmo falei para você Uhum E não Exagerando no licor É a única coisa Que eu me preocupo Ah Tudo bem Tudo bem Eu Tomo cuidado Com o número de drinks Nunca tema Crianças Bem Vocês podem contar Comigo Para proteger Querida Cheira Ah E você está indo Para Por que você está indo Para Roland Sem mencionar A concheira É porque eu quero Experimentar Todos os gostos Das comidas locais Aqui Voz Então Está na hora De eu desviar Minha atenção Para outra Região Então A cozinha de Roland Ah Eu ouvi Que tem produtos Que você Morreria Por Né? Mal posso esperar Bem Ele simplesmente Quer que eu Apresente ele Para ótimos Restaurantes Né? E Alguns Vegetais Amáveis E algumas Besteiras Mas já que ele é Tão persistente Então eu concordo Ele vir junto Né? Com a condição De ele beber Comigo no bar Bem Eu nunca vi ele Tão vívido Assim, né? De novo Eu realmente espero Que você entenda O que você prometeu Para ela Eu morreria Pelos gostos De uma firma mulher E comida Parte de mim Queria ficar ao lado De vocês Para continuar A jornada Mas depois de muitas horas Agonizando em consideração Eu decidi acompanhar Shrazad É, eu acho melhor Você manter uma certa Distância de mim Tem, tem a diversão Eu estou te avisando Não ousa fazer Eu não ousa Colocar nenhum problema Em Roland, tá? Me ouviu? Outro conselho Quando o cheiro estiver No barco Cuidado Sério Eu não estou brincando Quando eu disse Para se comportar Nossa, como ousa Falar assim Com a sua mentora Estelle E a Aina Está vindo junto Também É, ela é pior Ainda que você Pera, como assim As coisas são tiradas? Pera, por acaso O que vocês estavam Falando antes É Eu acho que ele Está começando a perceber Que as coisas Ficam meio tensas É, estelle diz Que é melhor Você aprender Por você mesmo Coitado dele Coitado Ah, tá bom Seria um prazer Hã? Já vão partir Já Tem todos os passageiros A bordo Agora Parece que é hora De a gente sair, né? Vamos Melhor a gente se apressar Espera Nós podemos falar Isso depois Realmente Eu apreciaria Se tivesse mais um momento Para pensar Ah, você não vai Como fala Estragar as coisas agora, né? Eu acho que ele Percebeu a merda Que ele fez Nem se você considera Esse um homem Tão ágil comum Então venha Ih Ah, ela domestica ele Tenho certeza Absoluta Vejo vocês depois Tchau Dê nossos cumprimentos A todo mundo Em Roland É uma ótima viagem Você tá ferrado, Olivier Você tá ferrado Passou Fim do capítulo 1 Então Cassius não estava na aerolinha O que já era já praticamente óbvio, né? Porque alguém tão forte como ele Não ia ser pego tão fácil assim Desta maneira E ele não planeja voltar Depois Tipo Antes de Do aniversário da rainha Hum É Nesse meio tempo Dá então para Estelle e Joshua Aproveitarem Esticarem as perninhas Por todo o continente Para enfim Conseguir reunir As suas cartas de apresentação E se tornarem Braciers Seniors Mesmo que sejam muito novos Para isso, né? Mas fazer o que? A partir do próximo episódio Vamos começar Essa aventura Por tudo quanto é canto Neste continente E a pé E eu espero vocês lá Então se gostaram Deixa aquele joinha Que é só clicar Coloca um comentário Falando o que você achou Compartilha com os amigos Que é muito importante Se você não for inscrito no canal Não te aproveita Se inscreve Ative o sininho Para receber notificação Nos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo E até o próximo